Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos fazer um voo aqui E aí nós vamos usar esse defletor, esse aqui é um defletor de sinal, ele serve para aumentar a potência das antenas e ter um maior campo de recepção do sinal. Vamos lá, vamos de modo esporte, para a gente ir rápido. Estamos a 65 km por hora, vou gravar a tela para gravar, deixa eu ver. Depois, esqueci de colocar para gravar, mas já vamos gravar. Já estamos a 800 metros ou 90 metros de altitude. Vamos dar uma olhada lá embaixo. Acho que não tem mais, 64% da bateria. Na hora que chegar em 60, acho que seria interessante a gente voltar. Eu acho que já está na hora de voltar. 4800, 4900, 5. Estão falando sério, já vai se preparando para vir o portão lá para a gente atrasar o dono. O que é que eu vou achar esse dono? 3 km. Eita, vindo. Está voltando, está a 3 km. 37% da bateria. 25. Ah, oh! Bela! 24, low battery. 25,5 km. Vai chegar aqui, vai deixar. Vai cair dentro do terreno. Mas ele cai com tudo? Desliga. Porque não caiu com gasolina. Você arriscou, né? É, é isso aí. Pode ser assim. Eu vou lá pegar a chave e já vou pedir. 20%. 16%, 15%, 800 metros. O Mavic não aguenta fazer 7 km e retornar. Não possui bateria para isso, definitivamente. O ideal é você pousar por 30%. 13%, crítico a bateria. Nesse momento, o drone começa a pousar sozinho e descer de altitude. 19%, 20%. 20%, 21%. 20%. 30%, 20%. 20%, 21%, 21%. 20%. E é isso aí Com 10% ele chegou Portanto, ele gastou aí praticamente 45% pra ir e 45% pra voltar Nunca que ele conseguiria fazer 7km Não com essa bateria Galera, até a próxima Fiquem com Deus e até lá Tchau